Pessoal, mais uma placa aqui de microondas Philcon, dessa vez aquele de 31 litros e espelhado. A maioria das vezes os problemas que dá é esse displayzinho aqui, certo? Antes você encontrava bastante dele no Mercado Livre, hoje é dificilmente você encontrar, ele só troca, né? Geralmente o pessoal vai lá e troca a placa, custa uns 180, 200 reais uma placa dessa. Esse daqui veio de outra oficina, o pessoal trouxe a placa aqui pra me dar uma olhada. O que acontece? Não funciona nada, ó. Funciona nada, tá totalmente travado o painel, a membrana não funciona nada. Ele colocou outra membrana pra fazer o teste e também não deu certo, não acionou. Aí, quando dá esse defeito aqui, ó, às vezes você olha aqui e tem um pauzinho falhado, você já sabe de cara que é o display que tá bloqueando, entendeu? Ele bloqueia o integrado e não funciona as funções aqui, ó, certo? Aí, o que que acontece? Você olhando assim, nossa, ele tá perfeitinho, certo? Mas aí que você se engana, tá bom? Ele tá com uma falinha também bem suavezinha. Nesse daqui, ó, bem fininha, quase você não consegue ver, ó, pelo celular você não consegue ver, tá? Mas aí que eu vou fazer, vou remover o display, tá? E vou mostrar pra vocês que o defeito é nele, tá bom, pessoal? Que nesse caso não é a membrana. Você pode se confundir, pode ir lá e comprar a membrana e não vai ser a membrana, tá bom? Então, eu vou tirar ele aqui, certo? Vou sacar fora esse display e vou apertar as teclas pra vocês verem o apito sonoro que ela vai fazer quando eu apertar cada uma pra funcionar, tá bom? Aí, pessoal, não sei se tá dando pra vocês ouvirem direito aí por causa do barulho da chuva. Tô vendo bastante aqui hoje. Já removi o display, tá? Olha só. A placa é totalmente sem display. Então, agora vamos pro teste. Pessoal, já tô com a placa aqui, ó. Coloquei ela no painel, tá? Como vocês podem ver, ó. O display dela tá aqui, tá? Já conectei ela certinho. Tá bom? Ó. Tá conectado aqui. Vou ligar ela aqui agora pra gente fazer o teste. Se vocês escutarem o barulho e ela ligando, ó. Escutaram, né? Agora que é a hora da verdade, tá, pessoal? Pra vocês matar a charada aqui. Pra vocês resolverem esse problema, tá? Ó. Ó. Vocês viram aí, pessoal? Então, vocês olhando assim, ó. É... Parecia que ele estava bom. Mas não. Ele estava com fuga. Você entendeu? Então, ele bloqueia. Ali. Né? Um ledzinho dele estava com um problema aqui. Aí, o que acontece? Ele bloqueia totalmente o teclado. Não vai funcionar. Você vai comprar membrana. Você vai achar que o defeito é a membrana. Mas, na verdade, não é a membrana. Tá bom? E é simplesmente o quê? O display. Se você encontrar, né? No Mercado Livre. Na última vez que eu comprei, que eu achei. Eu paguei 20... 20 reais. Eu comprei 5. Só que eu já usei todos. Porque vem muito rápido isso aqui. E você economiza, né? Bastante, né? Hoje... Acho que hoje tem um cara que comprou. Que eu não lembro o que ele me disse. Que estava uns 35, 40 reais um deles. Mas, se você comprar e tirar, fazer a substituição certinha, ele vai voltar a funcionar. Porque esse display estraga muito fácil. Muito fácil, né, pessoal? Pra quem trabalha com isso, já sabe. Já conhece. Então, essa é a dica aí que eu tenho pra vocês hoje. Tá? Micromodas Philp espelhadas. 31 litros. Facilmente. Fácil de você resolver o problema. E dar o diagnóstico que passa o orçamento para o cliente. Entendeu? Caso você não encontre o display, a solução vai ser outra placa mesmo, né? Lembrando que você pode comprar outra placa. Passar o orçamento para o cliente. Guarda essa placa aqui. Pra você. E quando você aparecer com micro-ondas. Você comprar micro-ondas de sucata. Né? Do ferro velho. Você reaproveita a placa e utiliza o display da outra e passa pra ela. Né? Porque a placa, vocês podem ver. Tá bem bonitinha. Tá bem novinha. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, compartilhe. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo.